Olá pessoal, muito tempo que eu não passo por aqui, desde Nova Iorque que eu não passo vlog aqui no canal e eu já voltei para o Rio, como vocês que estão acompanhando as redes sociais já sabem e hoje eu estou aqui na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, para conhecer o Museu do Amanhã e a Praça Mauá está toda revitalizada, está muito bonita, vale super a pena, é um ponto turístico que vale a pena conferir a gente veio aqui no Museu do Amanhã, que às terças-feiras é gratuito então eu vou levar vocês comigo, eu ainda não sei se pode filmar, mas eu vou me informar lá Tchau 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 Eu estou aqui dentro do Museu do Amanhã, com essa bola preta aqui atrás de mim a gente assistiu um filme de cerca de 8 minutos lá dentro, não pode filmar aí quando acaba o vídeo a gente sai na exposição e eu vou mostrar aqui para vocês Tchau 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 Pessoal, esse museu aqui no meu dedo é o Mar, é um outro museu aqui, ele tem 3 anos já Foi uma das primeiras construções aqui na revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, que é o Corpo Tchau 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 Tchau